A próxima pergunta também, gente, é uma coisa que está cometendo muito as mulheres e os homens, mas principalmente as mulheres, que é a fibromialgia, Fernando. A fibromialgia é uma... Isso aqui está lotando. Mas é interessante que a medicina adora trocar de nome, né? Porque fibromialgia quer dizer dor na fibra muscular, algia é dor, mil é músculo e fibra é fibra. Antigamente era mialgia, era dor muscular, agora mudamos para dor na fibra muscular. Quer dizer, mudou nada, né? A dor na fibra muscular de antigamente, geralmente era porque a pessoa fez muito trabalho. Trabalho, exercício. E hoje tem muitas pessoas que não fazem muito esforço físico e tem a fibromialgia. Tem por quê? Porque a fibromialgia mostra um conflito muscular. É um conflito que vai para a área muscular. Então, por exemplo, conflito ele pode existir em vários lugares. Eu posso ter um conflito na minha parte emocional aqui, cerebral, e fica aqui. Aí eu posso ter vários tipos de dor de cabeça, se eu falei, às vezes até enxaqueca, mas enxaqueca eu já falei, tem uma, geralmente é uma conotação sexual acontecendo aqui. Eu posso levar esse conflito para vários locais. Se eu levar esse conflito para a área muscular, é interessante que assim, existe, toda vez que eu faço um movimento, tem esse é o agonista que contrai, esse é o antagonista que abre. Então, relaxa. Para fazer um movimento eu preciso isso. Quando você vê um indivíduo com fibromialgia, geralmente você vai ver conflito aqui. Tem um movimento para fazer assim, mas tem um outro de proibição que não é para fazer. Então é como, eu quero algo, mas ao mesmo tempo tem uma proibição. E o músculo quer e o outro puxa. Então os dois começam a entrar em conflito. Eu vou mostrar como é que eu... Você quer ter uma fibromialgia, você pega uma xícara, pode ser vazia mesmo. Às vezes não precisa nem de xícara. Você pega a xícara e fica segurando. E aí o que acontece? Segura. Você quer que isso aqui venha para cá, mas a gravidade puxa para o outro lado. Daqui a pouco o músculo começa a sentir um monte de dor. Por quê? Porque tem um conflito, tem a gravidade puxando e você vindo para cá. Agora imagina os seus músculos que estão assim. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Eu vou para um comando, eu vou para o outro. Isso vem para o mundo muscular, na atitude. E aí esse conflito aqui vai acontecer o quê? Fica um puxando, um puxando para lá e para cá. Entra numa respiração anaeróbica, começa a dar um monte de dor. Pode procurar. É conflito, mas veio para a área muscular de realização. Eu vou ou não vou? Ok. Seria por isso então, Fernando, que hoje o tratamento da fibromialgia, muito além de anti-inflamatórios, eles estão dando antidepressivos? É porque a fibromialgia é muito comum, está associada com depressão. Quando eu falei de depressão, se você não assistiu, assista lá. A depressão, eu falei, tem uma raiva. Veja, eu tenho uma raiva para descarregar numa pessoa que eu amo. Então vem uma raiva e aí vem a culpa de sentir a raiva e querer fazer isso. Então por isso que é muito comum, eu vou fazer isso, mas tem um outro movimento dizendo que não. Então eu fico segurando a raiva e a raiva vem contra mim e eu começo a me punir. Então é muito comum a fibromialgia porque tem alguma coisa que precisa ser liberada. Eu estou reprimindo. Então tem a força para expressar e tem uma força de proibição. Pronto. Aí no conflito muscular vai ganhar a fibromialgia. Porque as pessoas que têm fibromialgia são tratadas com antidepressivo porque elas também têm depressão e tem a ver com esse conflito. Conflito muscular. Com a vontade de machucar, mas uma pessoa que eu amo. É de colocar agressividade e aí a culpa da agressividade. Muito bom. E a agressividade é saudável, se ela for bem colocada. A raiva também, todas as emoções são. Excelente, muito bom, Fernando. A raiva também, todas as emoções são.